Mas o japonês agora, Yusuke Saito, com 14.6, né, Mozia? Continuando à frente o Leiro. Foi uma nota, talvez não muito alta, mas uma nota regular, né, pra composição dessa soma final, né, dos seis aparelhos. Aí uma tesoura, aparelho de mãos, muito bem executada. Aí uma pequena falha também, a intenção dele era chegar na parelha de mãos, as movimentos de uma alça. Muito equilíbrio, né, nesse momento. Precisa de muita precisão, né, quando a gente executa esse tipo de movimento, é apenas uma das alças. Aí a saída com o Purueta. Uma pequena falha considerável ali no início da sua prova. Ele estava prevista ali, duas tesouras aparelho de mão. Uma ele fez muito bem executada, a segunda teve uma falha grande ali. Mas não caiu, né, então, tá conseguindo se manter. Acho que a gente já tá no terceiro, no terceiro ginasta. E até agora, todos brigando, né, pra se manter e passar bem por esse aparelho. Esse foi o japonês Yusuke Saito, décimo colocado no Campeonato Nacional. O terceiro dos sete ginastas, tivemos, eu lembro, uma desistência do Oleg Verne e Ayev, do ucraniano. O terceiro dos sete a se apresentar. Campeão da Argentina, ali, ao fundo, na torcida, na Arena Inglésgo, na Escócia. 14,6 é a melhor nota até aqui do Leiva, dos Estados Unidos. Depois de 14,5, ali, coladinho dele, o compatriota do japonês, que foi o Planal. O Super Sábado da Super Liga esquenta a tela do Canal Campeão. Hoje, você pode acompanhar com a gente Florianópolis e Campinas, no Sport TV, às sete da noite. No Sport TV, às nove e meia, SESI, Rio de Janeiro, um jogaço. 14,0, na nota mais baixa até aqui, de Yusuke Saito, do Japão. Ainda faltam Nguyen, Thomas, Gonzalez e Purvis.